Qual deve ser o papel da comunidade estudantil nesse movimento pela reforma tributária associada ao combate à sonegação? O movimento estudantil é um movimento como qualquer outro movimento social. Então, ele tem um cunho importante porque é uma parcela da sociedade que formará os próximos profissionais, além de ser uma parcela da sociedade que está comprometida com o estudo e a produção acadêmica atual. Então, desvincular o estudante do contexto atual, você está desvinculando um possível doutor, um possível conhecedor, um próximo Adam Smith, um David Ricardo, um Karl Marx, num assunto. Então, realmente, a função social desse movimento é bem abrangente. Ela é abrangente tanto no cunho educacional quanto no cunho social e muito importante, por sinal.